Vamos lá então, iniciando a entrevista coletiva com o técnico Marquinhos Santos, depois dessa vitória de 2 a 0. O quanto foi importante essas alterações feitas na equipe, Marquinhos, com relação até mesmo à entrada dos jogadores da base, para que esse bom resultado chegasse, até mesmo um empate com o Santos, hoje a vitória diante do Ceará. Fala pra gente dessa partida e das mudanças no time. Eu acredito que não era o momento ideal para lançá-los, mas como eu falei para eles, a minha vida mudou e da minha família num torneio Constantino Cury, então eu daria a chance para eles, foi o teor da conversa quando o presidente me chamou para assumir essa situação já dramática, e eu fui bem claro que eu não tenho medo e não me pauto por jogar esse ou aquele. Eu vejo ali, vi que os meninos tenham condições, tem jogadores aí, a maioria que tem contrato ano que vem, nada mais justo do que jogar eles no campo, que o treino é uma coisa, o jogo é outra. E eles foram correspondendo, é claro que teve dois jogos ainda que eu usei, os jogadores que vinham atuando mais, chamei todo mundo, fui bem claro, vou botar os jogadores que tem contrato, a maioria que tem contrato, dá chance para eles, porque, como é aquilo, como a gente sempre fala, quando você consegue o objetivo, algumas rodadas antes, você bota também o pessoal que não vem jogando tanto, até para deixar todo mundo nativa, deixar todo mundo com um pouco mais de rodagem, dar mais cancha para esses jogadores, e foi o que eu falei, a gente já praticamente, a gente já está rebaixado, não posso mentir para vocês, se a gente sair vai ser um milagre, porque são poucas rodadas, para muitos pontos, mesmo que a pontuação esse ano seja baixa, mas é muito ponto, e aí eles foram agarrando essa oportunidade, jogaram, tiveram bril, tiveram vontade, como sempre tiveram desde o início do ano, o que a gente não pode falar é de grupo sem vergonha, que o grupo não quis nada com nada, acontece de a gente cair, não é a primeira vez, e tomara que seja a última, como eu falei na preleção, mas um time da envergadura do Havaí e outros times sabem que sempre quando vai para a Série A, a briga para cair é constante, sei que muita gente tem que pensar lá na frente, mas é difícil, cada ano que passa o par é muito difícil, as verbas são muito diferentes, e a gente sabe que quando sobe, sobe já pagando uma dívida que ficou de um passado, isso aí prejudica muito as luzes, às vezes que a gente não teve essa dívida de pagar um ano para o outro, a gente permaneceu três anos na Série A, isso aí não é história que eu estou contando, é fato. Então eles aproveitaram as oportunidades, estão aproveitando, claro que era um momento que poucas pessoas dariam a chance para eles, eu dei, até como eu falei, um time igual ao Havaí, ele tem que revelar jogadores todo ano, não só um. E a gente trouxe os dois meninos também da base, hoje o Gaspar entrou, que eram, às vezes jogam, às vezes não jogam na base, mas independente de quem joga, eu tenho o meu olho, eu escolho os jogadores conversando com o Fabrício, o próprio Lipe, e os demais jogadores mais experientes, hoje o Lucas Silva jogou, o Menino também está sendo avaliado, então todos eles tiveram a oportunidade de jogar, de demonstrar, e estão aproveitando o momento, aproveitando a oportunidade, mesmo que não seja aquela oportunidade que a gente esperava na competição, que eles sonhavam na competição, mas como eu te falei, é aproveitar a oportunidade, porque tem um ditado no futebol que a gente fala, sempre tem alguém olhando, então você entra, faça o seu máximo, porque você pode ser presenteado no futuro próximo, enfim, então eles foram muito bem hoje, fizeram um jogo constante, seguro, mesmo depois do lance do pênalti, a gente manteve organizado, até a demora um pouco ali para mexer, principalmente nas duas, porque o time estava muito organizado, e eu ia mexer só se ele sentisse, se lembra como foi, e o Pablo, na hora que saiu o segundo gol, eu aproveitei para botar o Gaspar, até botar um dinheirinho na conta dele, direito de arena, então, cara, é essas coisas, as coisas, sei que não é o fim do campeonato como a gente desejava, mas, enfim, é levantar a cabeça, como eu já falei nas outras entrevistas, o Havaí não vai acabar, o mundo não vai acabar, a vida vai seguir, e que esse ano siga a direção para a nova diretoria, que pegou uma bomba na mão e está tentando baixar, recuperar o clube financeiramente, esportivamente tentamos, não conseguimos, mas é vida que segue. Bom, Marquinhos, você falou aí da questão dessas oportunidades, alguns estão agarrando essas oportunidades, e a informação é que, nesse momento, o goleiro Vladimir está lá na sala do presidente, já assinando o contrato para a próxima temporada, claro que é uma brincadeira, mas queria que tu falasse sobre esse atleta. Cara, o Vladimir é um amigo que eu tenho desde 2010, né, jogamos juntos, fomos muito felizes juntos, e curte grosso, se eu depender do Marquinhos, o Vladimir fica, né, claro que não depende só do Marquinhos, até porque, como vocês sabem, eu fiquei um pouco, esse ano, um pouco mais fora da parte de contratações, né, mas a minha vontade, como torcedor do Havaí, é que o Vladimir fique, um cara muito profissional, um cara que abraçou a causa do Havaí, que tem uma ligação com o clube, rapidamente, e caiu nos braços da torcida, e a atuação dele hoje é carimbo de renovação. Então, depois ele me dá um 10% pela campanha que eu estou fazendo para ele aqui, né, mas, cara, é um cara super do bem, um cara líder, um cara líder nato, um cara que joga sempre o vestiário para cima, não só agora que ele está jogando, vocês acompanharam a nossa trajetória no passado, quando ele não jogou, ou jogou pouco, ele sempre foi um cara alto astral, um cara pensando no clube, pensando nos objetivos do coletivo, não o individual, é claro que todo mundo quer jogar, mas, vamos ver, vamos ver com o presidente aí, aí é o presidente, é ele, o novo executivo, o novo treinador, mas a vontade minha, como torcedor e como cara que trabalha com ele no dia a dia, é que ele possa renovar e ficar aqui mais um, dois anos conosco, porque é um cara de muita qualidade. Marquinhos, boa noite, parabéns pela vitória. Falando um pouquinho sobre dentro de campo, o Havaí hoje teve 18 cruzamentos, né, mas acaba, principalmente com o Pablo ali, com o Nathanael, pelo lado esquerdo, mas não tem um centroavante nato, um cara mais de referência para cabecear essa bola. Isso é orientação sua para cruzar a bola, talvez é falta de tempo também para trabalhar uma jogada a mais, e já emendando, você vinha falando sobre o Havaí cair de cabeça erguida, né, você acha que o Havaí consegue isso com esse resultado? Olha, o primeiro é, hoje a gente, né, nos últimos dois jogos, a gente jogou sem um 9 de referência, né. Mesmo o Bissoli quando joga, a gente não tem esse centroavante 9, né, de dentro da área de cruzamento, mas o que eu peço para eles é que a bola chegar no fundo, a gente passe a bola com velocidade na frente do gol. Às vezes ela sai como a gente combina, às vezes não sai tão perfeita, mas eu acho que a partir do momento que você chega no último terço, você tem que ser incisivo, ser agressivo, independente de cruzamento, ou de infiltração, ou toque de bola. E o mais importante é que a gente conseguiu chegar, tanto pelo lado direito, como pelo lado esquerdo, óbvio que pelo lado esquerdo, pelo Nathanael, ser mais agressivo, né, a gente chega com mais frequência, mas essa situação, cara, eu acredito que contra times que a gente pega aqui tem um reativo muito rápido, que foi o Santos, foi o próprio Ceará, que tem jogadores de extremo muito rápido, você tem que definir a jogada, você tem que finalizar, você tem que cruzar a bola, fazer pressão em cima deles, né. Às vezes a gente estava ficando um pouco negociando a bola no último terço, e aí não finalizava, não cruzava, e enfim, e tomava o contra-ataque do contra-ataque. Então, isso aí é ruim. E eu falo, passa a bola na área lateral, o próprio extremo passa a bola na área, porque se o cara, o meia, o atacante não tiver lá, a culpa é deles, não é de quem cruzou. Então a gente trabalhou algumas infiltrações, algumas balanços, para que daí caísse ou o meia, ou o Vitinho que estava fazendo o falso 9, vindo o jogado de meia também, fazendo essa caída nas costas do lateral direito. No primeiro tempo a gente fez algumas vezes aqui, tivemos algumas saídas. E é claro, como a gente não tem 9 de ofício, com a chegada do Bruno, com a chegada do próprio Marcinho, mas no primeiro tempo foi um pouco menos, no segundo tempo a gente teve algumas oportunidades mais claras. Mas o que mais deixou bastante contente é que o pouco tempo de treino a gente teve um entendimento muito grande. Isso é mérito dos atletas, porque a gente fala, a gente orienta, e quem executa são eles, então para eles fazerem isso, eles se doaram, eles treinaram, eles trabalharam, eles entenderam, eles trocaram ideia, porque eu sou um amigo deles ali, não sou o patrão deles, não sou o treinador. Como eu te falei, fui designado para essa função, porque tudo aquilo que a Vibe me ofereceu na minha vida não poderia virar as costas para eles, por mais que seja um momento quase irreversível, era pouquíssimas chances, mas eles conseguiram desempenhar, e o que deixa bastante a gente contente é que ao pouco de tempo eles conseguiram fazer tudo aquilo que a gente desenhou durante os treinos e a postura do time bem organizado, isso deixa bastante contente porque é um entendimento legal e que os caras compraram ideia. Quando o jogador comprar ideia, a probabilidade de dar resultado positivo fica mais fácil. Marquinhos, boa noite, parabéns pela vitória. Queria saber, na tua visão e na visão agora, depois do jogo, no vestiário, mesmo essa vitória não valendo mais para a permanência do Havaí, o quão importante foi ela para o grupo, para vocês aqui dentro, para quem permaneceu? E tem muito torcedor dizendo que ok, caiu esse ano, mas 2023 é o ano do centenário, estão querendo o título da Série B. Dá para o torcedor sonhar? Dá para vocês pensarem sobre isso? Olha, primeiro, a vitória é sempre importante, independente da situação que a gente se encontra, que é uma situação ruim para todos, para o clube, para os jogadores, para o staff, enfim, para os funcionários, uma situação ruim, até porque pelo início ou até o primeiro turno do campeonato nos deu esperança de permanência e o trabalho estava evoluindo, e é claro que alguns resultados não estavam aparecendo, mas enquanto a gente não parar com esse resultado imediatista, é complicado, né? Porque às vezes demora, a gente pegou um ano para o outro com muita dívida, com muita situação para se resolver, algumas coisas para organizar, isso leva tempo. É claro que o torcedor não quer saber o que foi feito dentro da ressacada, no entorno da ressacada, enfim, das melhorias, departamento médio, fisioterapia, musculação, enfim, tudo que gera o futebol, que o futebol precisa de qualidade nesses setores para poder o jogador, sim, desempenhar o seu melhor. É claro que ele só olha para o lado dentro do campo, e dentro do campo, queira ou não queira, a gente não foi vitorioso esse ano, né? Tivemos alguns momentos bons, felizes, mas a maioria foram momentos tristes até o último ato, que foi a queda da segunda divisão, todo mundo triste, todo mundo muito chateado, até porque pelo planejamento que o clube tinha, a gente vai ter que dar mais uma segurada para poder, lá na frente, poder evoluir mais, porque essa queda, ela mexe em tudo quanto é setor do clube, principalmente no financeiro, né? Tomara que o torcedor entenda isso, não deixe de ser sócio, né? Hoje a gente bateu uma marca muito legal aí, com o trabalho de todos, e também com o apoio do torcedor. Se o torcedor virar as costas para a gente, fica mais difícil ainda. Sabemos que ele está chateado assim como a gente está, como todos os funcionários, os atletas, enfim. Mas é levantar a cabeça, trabalhar, trabalhar firme e forte. Sei que o torcedor está ansioso para o centenário, que a gente quer um título, mas a gente tem que ir devagar. Tem que primeiro reorganizar, fazer as coisas que o futebol tem que ser feito. Trazer um treinador, trazer um executivo, ser muito certeiro nessas duas funções, que eu acho que tem que ser muito bom, porque quando a verba cai um pouco, você tem que ser muito certeiro, principalmente no executivo, para ele poder ser um cara sorrateiro no mercado, né? Porque o dinheiro a gente não vai ter. Então a gente tem que sair na frente, enfim, e trazer um cara aqui com parcerias que consigam nos tornar forte, mas ao mesmo tempo não exonerar o caixa do clube, né? Tem essas situações. Então, sei que o torcedor, a cobrança é forte pelo título, vamos devagarzinho, vamos pensar passo a passo, momento a momento. É claro que todo mundo aqui também quer ser campeão da Série B, né? Podia ser muito fácil falar, não, a gente vai ser campeão do torcedor para pagar o que a gente fez agora. Não, mas é muito difícil ser campeão da Série B. E eu ainda bato na tecla que a gente subindo é um título. Então, é claro que uma taça, essa situação toda, é muito benéfica para o clube, a gente sabe da rivalidade, a gente sabe tudo o que envolve isso, mas vamos devagar, pezinho no chão, não vamos trazer uma pressão, sendo que a gente acabou de ser rebaixado e a pressão maior do que essa não existe. Marquinho, por tudo o que você passou aqui no Havaí, acesso, título, rebaixamento, e você está ali à beira do gramado, né, cara? Como é que é essa experiência de fato assim para você? E uma outra coisa, você tem o sonho de ser realmente o treinador oficial do Havaí? Marcelo, cara, tipo, se eu te falar que eu não tenho esse sonho de ser treinador do Havaí, eu vou estar mentindo. Também como ser presidente do Havaí, são sonhos que a gente tem, né, cara? E, enfim, já falei para o Júlio que eu não quero assumir no lugar dele, não. Ele fica e cumpre o mandato dele, né? Vamos fazer uma coisa normal das eleições. Deixa o pepino, por enquanto, para ele, né? Na hora que ele deixar tudo limpinho, eu me candidato à presidência. Mas, cara, eu acho que, tipo assim, era muito covarde da minha parte nessa hora, né, Marcelo? Virar as costas para o clube que me deu tanto, né? Que me abriu as portas, que me tirou de um menino com sonho para se tornar uma realidade, né? Então, sei que, tipo, às vezes, no calor da derrota, no calor do descenso, o torcedor xinga, o torcedor vem e pincha muro, deve ser um ou dois no máximo, mas isso aí não vai apagar tudo aquilo que eu sinto pelo Havaí, pelo torcedor, o que eu sinto pela organizada, tudo o que eles fizeram por mim. Eles estão no direito de cobrar, de estar chateado. Eu sei que, às vezes, também, a cobrança em cima da minha pessoa é porque eles me têm ali como uma extensão da torcida, uma extensão das pessoas que ali estão, né? Mas pode ter certeza, cara, que toda a vida que eu entro no Havaí, eu nunca entrei para pensar no Marquinhos, para prejudicar o Havaí e me beneficiar. Nunca fiz isso. Não estou aqui, como algumas pessoas falam, mamando, porque o Havaí é o lugar onde eu perco mais dinheiro, porque, né, a gente sabe que o ano passado atrasou oito meses de salário, dez meses de imagem e seis meses de carteira. E eu tenho que mexer nas minhas aplicações, mexer nas aplicações para de render juros, né? E aí, e depois, mesmo que o Havaí pague, não vai pagar com juros que eu deixei de ganhar na minha aplicação. Então, isso, a gente perde dinheiro também. Então, eu não estou aqui para sugar o Havaí. Eu estou aqui para merecer o meu trabalho, para merecer o meu receber em dia, para ser respeitado e para respeitar os outros. Então, muita gente fala algumas situações que isso magoou, até porque, se eu fosse para prejudicar o Havaí, eu tinha prejudicado, primeiramente, quando eu era jogador. Várias situações eu tive para prejudicar o Havaí. E, ao contrário, rasguei um monte de dinheiro na minha vida e permaneci aqui, porque eu quis, porque eu tenho essa paixão, eu tenho esse carinho. Me dói muito a queda do Havaí, dói bastante. Tanto é que o rival bota umas fotos minhas chorando pela queda do Havaí, mesmo que esse choro seja de felicidade, de algumas conquistas nossas, porque eles querem atingir o Havaí com a minha imagem. Então, eu pago o preço. Eu sou o cara que mais sente isso, que mais sofre na pele, mesmo que, às vezes, não tendo muita parcela de culpa, mas sou eu. Então, esse sonho de treinando eu tenho, tenho que me preparar, mas não basta ser só o capitão e as equipes que eu fui, ter a leitura que eu tenho, ter a visão que eu tenho, eu tenho que se preparar, até porque tem curso hoje e a gente tem que se preparar. Por mais que, às vezes, a gente ache que algumas situações a gente não precisa fazer, mas precisa se preparar o curso, ele é para isso. Então, cara, vamos sentar com o presidente, eu pretendo fazer no próximo ano o curso. Não sei se é para já assumir o time do Havaí, daqui um ou dois anos, enfim, né? Tomara que o treinador que eles escolham aí tenha vida longa aqui, com sucesso. Ele tendo sucesso, nós temos sucesso, como torcedor eu fico lisonjeado e contente pela conquista dele, mas esse sonho existe, como também de ser presidente do Havaí, porque, como eu te falei, o clube me deu tanta coisa, me deu tantas maravilhas, me fez o que fez por mim, me tornei um ídolo aqui dentro, também por pessoas que acreditaram nesse sonho, que me ajudaram bastante. Então, só tenho a agradecer e, como eu te falei, nesse momento difícil que o Havaí ficou, eu não era correto da minha parte virar as costas e falar, não estou preparado. Não, eu estou preparado. Ser chamado de bursa, ser chamado disso, daquilo perder jogos ou ganhar faz parte. Mas, só tenho a agradecer os jogadores aí que compraram a ideia e estão representando, mesmo que já no final do campeonato, com a queda 100% garantida, né? Eles estão honrando, jogando, lutando, batalhando, porque sabem que a derrota faz parte da nossa profissão. Mas permanecer com a derrota dentro de si, isso aí não pode acontecer. Para o profissional, ele tem que sempre querer mais. Tomara que essas derrotas aí, esse rebaixamento venha para crescer, para acrescentar na frente, para que a gente aprenda aqui com os erros, né? E não tropece mais naquelas mesmas pedras que a gente vem sempre tropeçando, né? Que a gente possa se preparar melhor, cuidar um pouco melhor do nosso clube, principalmente das finanças, para que a gente possa subir e subir com a casa em ordem, para poder, sim, aí na Série A, ter uma possibilidade maior de permanência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho